O Supremo Tribunal Federal votou a favor da resolução que amplia os poderes do Tribunal Superior Eleitoral em relação às notícias falsas nas redes sociais. De acordo com a medida, o TSE pode derrubar conteúdos e perfis que repliquem informações já julgadas falsas pela Justiça Eleitoral, além de reduzir para duas horas o tempo de cumprimento das normas para as plataformas. Do outro lado, o argumento era de que a resolução promove a censura prévia dos conteúdos. Os ministros justificaram que o objetivo da medida é apenas controlar o compartilhamento de notícias falsas durante as eleições. Cristiane Coelho, para o Boletim 90 Segundos. E aí